Fala Alfredão, fala Jéssica, olha a gente aqui de novo, uuuuhuuu, mais uma vez sendo objetivo e focado na tua dúvida, é o ciclo do oxigênio? Então vamos trabalhar ele aqui pra você, antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho porque toda hora que sair um videozinho eu quero estar contigo, beleza? Vem porque colando aqui comigo tu vai ser feliz na biologia, porque de biologia o Bilbil sabe. Galera, o oxigênio, ai que maravilha, esse cara é importantíssimo pra manutenção da vida, tudo hoje existe da forma que é, principalmente por causa do oxigênio, este carinha foi importantíssimo para o desenvolvimento da vida, beleza? Pelo menos da forma como a gente conhece, fechado? Então o que é que eu quero que você entenda? O oxigênio atmosférico, ele é assimilado tanto por vegetais quanto por animais. Esses vegetais e animais realizam um processo chamado de respiração celular. A respiração celular ocorre com a presença de oxigênio, beleza? E há o consumo de carbono, de moléculas orgânicas, a oxidação delas para a produção de energia. E este carbono sai, é eliminado na forma de CO2. Só que cuidado, o oxigênio atmosférico entra no processo de oxidação do CO2. Perfeito! Bilbil, e como é que esse oxigênio volta para a atmosfera? O processo realizado pelos vegetais, chamado fotossíntese, ele promove a assimilação do CO2. Em uma reação química ocorre a liberação de oxigênio. Só que cuidado! O oxigênio que retorna para a atmosfera não é o oxigênio que estava no CO2. O oxigênio que retorna para a atmosfera vem da água, a molécula da água, que é H2O, você sabe. Ela sofre um processo chamado de fotólise da água. E nesta quebra ocorre a formação do O2 que vai para a atmosfera. Deu bem entender essa parada? Só que uma dica para você, muito se fala, ou algumas pessoas de forma errônea falam assim, Ah, a floresta amazônica, que coisa linda essa floresta amazônica. É o pulmão do mundo. Não necessariamente é isso. Na verdade não é isso. Por quê? Embora ela contribua sim com a liberação de oxigênio, ele é o que a gente chama de um sistema clímax. Então basicamente tudo que ele produz, ele vai consumir. Beleza? O metabolismo ali está muito ajustado. Então praticamente não sobra muita coisa. Agora, os verdadeiros produtores de oxigênio, os verdadeiros liberadores e fornecedores de oxigênio para a atmosfera são os fitoplanctons. O metabolismo altíssimo deles faz com que ocorra uma liberação acentuadíssima de oxigênio. Beleza, galera? Então se a gente fosse falar que o pulmão do mundo existe, seriam os fitoplanctons. Beleza? Galera, volto a chamar a atenção. O processo da fotólise da água é quem contribui para a liberação do oxigênio para a atmosfera. Beleza? Então, se liga aqui. Porque aqui a gente tem dica rápida, curta e objetiva para sanar a tua necessidade sem perder muito tempo. Galera, está com dúvida? Se liga aqui. O Bilbil sabe e te aguardo no próximo vídeo. Não corre não. Calma. Se inscreveu no canal? Pô, dá moral. Vamos embora.